Eu queria que esse sono dela fosse de noite, né, porque agora de dia ela tá aí dormindo, plena, sono, porque ela chegou da pediatra, nós chegamos, né, era às oito horas, eu fui a primeira. Eu cheguei, depois chegou outra pessoa, aí eu cheguei, dei o leite dela, balancei, aí dormiu, troquei a fralda, dormiu, aí se acordou, às onze horas, dei outro leite, dormiu de novo. Então, aí eu queria que esse sono dela fosse de noite, na hora de eu dormir, aí ela só gosta de dormir assim, de papo pra baixo, e tem que ser na cama, viu? Eu perdi meu canto na cama, aí ela deixa ela dormindo aí, bota ela na cama pra dormir, que melhor, que pelo menos ela dorme, dorme bem, deixa todo mundo dormir.